Negro é a raiz da liberdade Negro é a raiz da liberdade Sorriso negro, um abraço negro Traz felicidade, negro sem emprego Fica sem sossego E negro é a raiz da liberdade Sorriso negro, um abraço negro Traz felicidade, negro sem emprego Fica sem sossego E negro é a raiz da liberdade Negro é uma cor de respeito Negro é inspiração Negro é silêncio, é luto Negro é a solidão Negro que já foi escravo Negro é a voz da verdade Negro é destino e amor Negro também é saudade Um sorriso negro, um abraço negro Traz felicidade, negro sem emprego Fica sem sossego E negro é a raiz da liberdade Um sorriso negro, um abraço negro Traz felicidade, negro sem emprego Fica sem sossego E negro é a raiz da liberdade Negro é uma cor de respeito Negro é uma cor de respeito Negro é inspiração Negro é silêncio, é luto Negro é a solidão Da licença Negro que já foi escravo Negro é a voz da verdade Negro é destino e amor Negro também é saudade Um sorriso negro, um sorriso negro Um sorriso negro, um abraço negro Um abraço negro, um abraço negro Traz felicidade, negro sem emprego Fica sem sossego Negro é a raiz da liberdade Um sorriso negro Um sorriso negro, um abraço negro Ai São Jorge, vai chover na minha hora Mais felicidade Mais felicidade Negro sem emprego Fica sem sossego Negro é a raiz da liberdade Negro é a raiz da liberdade Vamos agora! Negro é a raiz da liberdade E aí E aí